Foi em um dos quartos dessa casa que Daniel Limeira Batista foi assassinado. O jovem foi atingido por um tiro a queima-roupa. O local ficou todo ensanguentado. Os vizinhos contaram que o crime ocorreu depois que dois homens chegaram num carro na residência da vítima, no recanto das Araras 1, região sul de Palmas. Daniel foi morto na frente da companheira. Segundo testemunhas, primeiro, os suspeitos tentaram entrar na casa aqui pela frente. Olha só, a porta, inclusive, ficou danificada, mas não abriu. Depois disso, um deles aguardou aqui e o outro foi para os fundos da residência. Ele conseguiu entrar e matou o rapaz lá dentro. O SAMU ainda foi acionado, mas quando chegou na residência, a vítima já estava sem vida. Lá chegando, o SAMU já se encontrava no local que havia constatado situação de óbito. E, a partir desse momento, a guarnição verificou a situação. O cidadão estava, segundo as informações que foram colhidas no local, chegou a chegar dois indivíduos em um carro, arrebentaram a porta e adentraram na residência e efetuaram disparos na vítima que se encontrava deitada em um dos quartos. Os suspeitos ainda estão sendo procurados pela polícia. Daniel, de 27 anos, tinha passagens por vários crimes. A princípio, quando a guarnição chegou no local, que foi verificar, depois de colher os dados, foram verificar a ficha dele e havia várias passagens por alguns crimes. No momento, eu não vou também conseguir especificar todos eles, mas provavelmente situação de assalto, coisas dessa natureza. A polícia técnica científica esteve no local e realizou a perícia. Depois, o corpo foi recolhido pelo IML. Investigadores agora tentam identificar os criminosos e saber o que motivou o homicídio. Há suspeita de que o crime ocorreu por causa de uma disputa de imóvel ou dívidas.